O que é o debate Brasil? O que é o debate Brasil? Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com David Bacelar. Ele é petroleiro e é o atual representante dos trabalhadores da empresa Petrobras no seu conselho de administração. David Bacelar, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa aqui no Debate Brasil. Olá Paulo, internautas que estão nos acompanhando neste momento. É um prazer estar aqui com vocês para nós compartilharmos aqui algumas informações importantes para a sociedade brasileira. É muito importante neste momento ouvirmos a voz dos trabalhadores no seu conselho de administração. Me refiro a Petrobras, uma empresa fundamental para o desenvolvimento brasileiro. E nós sabemos de todas as dificuldades que a empresa vem passando e queremos ouvi-lo, David, porque você tem um mandato importante. Você foi eleito pelos trabalhadores da Petrobras como o representante da categoria no conselho de administração. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, a partir, inclusive, da tua entrada na Petrobras. Qual foi a tua trajetória na empresa até chegar a esse importante posto? Na verdade, eu sou oriundo do movimento estudantil, na Universidade Estadual, lá de Feira de Santana. Eu ingressei na empresa em 2006, via concurso público. E já nos primeiros anos, os companheiros lá mais antigos do sindicato, na época dos trabalhadores do ramo químico e petroleiro, acabaram me convidando para estar participando do sindicato já em 2009. Entrei como técnico de segurança do trabalho, atuei lá diretamente em questões de análise, estatística de acidentes. Mas, por estar na veia os movimentos sociais, a partir de então, vinha participado o movimento sindical. Então, desde aquela época, inicialmente, com muitas perseguições gerenciais devido ao fato de estar na empresa um novo empregado e com informações na área de saúde, meio ambiente de segurança, trabalho, eles entendiam que era necessário tolir os espaços. Mas, superamos bem aquele momento em 2009. Conseguimos, em 2011, participar do momento do desmembramento desses dois grandes sindicatos, que eram o Sindiquímica e os Sindicatos Petroleiros e Petroleiros da Bahia, em 2011. E, em 2014, tive a grata felicidade de ganhar mais uma eleição, mas, dessa vez, como coordenador geral lá do Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras da Bahia, que é a atual gestão que nós estamos até 2017. Então, você foi eleito representante dos trabalhadores para o Conselho de Administração, sendo coordenador geral do Sindicato lá da Bahia? Exatamente. E, com certeza, isso ajudou bastante, porque as pessoas sabiam da minha vida preguessa na empresa, conheciam as ações que foram feitas demonstrando independência, demonstrando autonomia diante da empresa e diante do governo. Então, havia uma expectativa da categoria para que esse mandato fosse da mesma maneira. O que ajudou também, é claro, junto aos outros estados, você ter acesso às pessoas nos seus locais de trabalho, você ter acesso via os meios de comunicação que nós utilizamos, deu essa oportunidade de nós estarmos aí no Conselho de Administração, nesse mandato que vai aí até abril do ano que vem. Esperamos que, ainda no finalzinho desse mandato, nós consigamos ampliar esse mandato de um para dois anos. É uma proposta que já está circulando. E teremos, porque isso já foi aprovado, a possibilidade de nós termos um suplente na próxima eleição, que garante aí um time mais forte, compartilhando informações, para que aquele espaço decisório, que é o maior espaço de tomar decisões da companhia, seja muito bem representado, tenha uma boa representação dos trabalhadores e trabalhadoras ali. Agora, David, você chega num momento, no Conselho de Administração, em um momento onde a Petrobras passa por um processo muito delicado. A Petrobras foi exposta, evidentemente, pela Operação Lava Jato, e evidentemente isso deve ter revelado ou exigido do Conselho de Administração medidas no sentido de se buscar um padrão de governança mais adequado. Afinal de contas, é indegável que houve problemas dentro da empresa que permitiram essas questões muito graves que vêm sendo reveladas pela Operação Lava Jato. Mas, além disso, temos todo um processo de reestruturação da empresa. Como é que você avalia as propostas que vêm sendo aprovadas pelo Conselho de Administração e que, para muitos, significam um forte golpe contra a própria empresa? Como que você, como representante dos trabalhadores, avalia esse momento? Sem dúvida alguma, a Operação Lava Jato teve essa repercussão negativa para a Petrobras e para a própria indústria e engenharia nacional. A partir do momento que as grandes empresas brasileiras tiveram seus contratos bloqueados e a impossibilidade delas licitarem novamente com a Petrobras e com o governo, a gente tem uma repercussão gigantesca para o país, com um nível de desemprego muito alto e a desaceleração da própria economia nacional. Mas, o que me causou estranheza ao chegar no Conselho de Administração, a primeira grande estranheza, na verdade, foi justamente o nível de afastamento do acionista majoritário da Petrobras, que é o governo federal, desse espaço, que é um espaço de tomar decisões, que é o Conselho de Administração. Então, quando nós observamos os conselheiros indicados pelo governo federal, a maioria deles são profissionais de mercado, oriundos da área de contabilidade, finanças, compliance, mas nenhum oriundo do próprio governo, que tem uma noção de projeto de nação, de projeto de país. Isso tem trazido alguns prejuízos. Ficou claro, não somente para mim, mas para o internauta que está nos assistindo nesse momento também, que o governo quis dar uma resposta ao mercado, de um afastamento da empresa por conta dessas repercussões da Operação Lava Jato. Mas, como disse, isso tem trazido alguns prejuízos. Prejuízos justamente nas decisões que estão sendo tomadas no Conselho de Administração. A última grande decisão, por exemplo, a reestruturação ainda não foi deliberada, mas já está acontecendo, e os trabalhadores e trabalhadoras acompanham isso de perto. Mas a grande decisão tomada no Conselho de Administração no dia 26 de junho desse ano foi justamente o novo plano de negócios e gestão da Petrobras para 2015 e 2019, que é completamente distinto do anterior plano de negócios e gestão de 2014 a 2018. É um plano que, primeiro, ele traz um nível de redução dos investimentos da Petrobras num país muito grande. tínhamos de 14 a 18 investimentos previstos na monta de 206 bilhões de dólares, o que gera emprego, gera renda, desenvolve a economia local, e há uma retração gigantesca de 76 bilhões de dólares, cai para 130 até 2019. Mas não somente essa redução que chama a atenção, que com certeza vai gerar menos emprego, gera menos renda. No plano de negócio e gestão que está divulgado, e por isso podemos falar bem tranquilamente sobre isso, ele traz um foco demasiado na exploração e produção, e principalmente no pré-sal brasileiro, onde 86% desses 130 bilhões serão direcionados para essa área, trazendo repercussões negativas para as outras áreas de negócio da empresa, como abastecimento, como gás e energia, que são negócios importantes da companhia, que por sinal, devido justamente ao fato dela ser uma empresa integrada, nesses dois primeiros trimestres, no primeiro semestre desse ano, foi o que fez a empresa ter lucro, devido à queda do barril do petróleo e do aumento do dólar. Então esse é um primeiro elemento que nos preocupa, redução de investimentos e a destinação muito focada para o EIP. Segundo ponto no plano de negócio e gestão que nos preocupa, e bastante, é o chamado plano de desinvestimentos. Nós temos chamado isso, na verdade, de um plano de venda de ativos, e muito mais claramente um plano de privatização da Petrobras. É previsto aí de 2015, estamos já em setembro, até 2018, a venda de 57,7 bilhões de dólares em ativos. Isso corresponde hoje a praticamente um terço dos ativos da Petrobras. Então o que está em jogo agora é a venda de um terço da Petrobras, até 2018. Desde ativos do EIP, do abastecimento, o gás e energia, e alguns nós já estamos acompanhando agora, como por exemplo, a BR Distribuidora, em que a empresa coloca a venda a ações da BR. Na verdade, uma abertura de capital no novo mercado. A ideia seria uma alienação da ordem de 25%? Procede essa intenção? O aprovado e divulgado, via fato relevante da companhia, é justamente isso. 25% das ações da empresa estarão sendo colocadas ao mercado novo, novo mercado. E isso nos preocupa muito, porque você abrir o capital da BR Distribuidora, é um exemplo de venda de ativos de privatização, tem repercussões negativas. Repercussões negativas para os trabalhadores e trabalhadoras da BR e também para o país. Porque é óbvio que uma empresa, um grande investidor que vai entrar nesse negócio, não vai ser um pequeno investidor. Possivelmente, alguma empresa internacional que tem interesse nessa grande fatia do mercado, que representa hoje 40% do mercado de distribuição e venda de combustíveis no país, com a rede de mais de 7 mil postos. Isso nos preocupa e por conta disso votamos contra, porque entendemos que para a BR Distribuidora e também para a Petrobras, não há uma necessidade de, no caso da BR, se abrir o seu capital. Não é necessário isso. Nós temos potenciais grandes dentro da BR que podem ser bastante otimizados, somente, por exemplo, com uma melhor utilização do cartão Fidelidade, que é o cartão BR que muitas pessoas têm, com alguém que entenda desse negócio. Não é negócio da energia, de petróleo. Então, alguém, algum parceiro, através de uma Joy Venture, poderia estar otimizando isso. Não apenas o cartão BR, também as lojas de conveniência, como outras distribuidoras utilizam muito bem. Também poderia ter alguém com know-how para estar otimizando esse negócio. Mas, para isso, não precisa abrir o capital da empresa, colocando ela nas regras do mercado de capitais, principalmente, que traz uma série de repercussões. Então, esse plano de venda de ativos que está caminhando nos preocupa muito. Temos tentado, na verdade, conversar com a empresa, mas é uma decisão de conselho. Para ela ser revista, necessariamente precisa que o acionista majoritário convença os seus conselheiros de revisar esse plano de negócios da empresa e, consequentemente, seu plano de venda de ativos. Mas, infelizmente, não temos conseguido nem canais de diálogo e negociação com a empresa e, infelizmente, muito menos com o governo federal. Mas, o plano também não para por aí. Tem essa redução dos investimentos, um plano de venda de ativos assustador, de 57,7 bi, mas também um plano de redução de custos, que já está sendo aplicado hoje, já divulgado pela empresa também, de 19 bilhões de dólares a serem reduzidos até 2019. E, reduzindo em cima de quê? De pessoas. Demissões em massa já ocorrendo em todo o país, contratos principalmente terceirizados e, para quem não acreditava no que nós estávamos falando há algum tempo, também com a tentativa de retirada de direitos da categoria. E a empresa apresenta ontem uma proposta que retira direitos históricos da categoria. Nós já percebíamos isso por conta, justamente, desse plano de redução de custos e do plano de negócio de gestão que foi aprovado no dia 26 de junho. Então, esse é um exemplo de uma decisão tomada pelo Conselho que demonstra claramente que a nova gestão da empresa, o afastamento do governo federal, do Conselho de Administração, infelizmente, traz prejuízos, como nós dissemos aqui, para os trabalhadores e também para a sociedade brasileira. Infelizmente, o atual presidente, o Aldemir Bendini, que veio do Banco do Brasil e, principalmente, o Ivan Monteiro, que é o diretor financeiro da Petrobras, oriundo também do Banco do Brasil, não conseguem vislumbrar essa empresa como uma indústria de petróleo. Analisam há um curto prazo, quatro anos para a indústria de petróleo, é curto prazo, sim. Focam apenas no plano de negócio de gestão, sem lembrar que existe um planejamento estratégico da companhia para 2020, que precisa ter para 2030, para 2040, porque ela, com certeza, vai passar por esse momento conjuntural que nós estamos vivenciando agora, com a queda do barril do petróleo, com o aumento do dólar e com os problemas na nossa economia. Os atuais representantes do acionista majoritário à União no Conselho de Administração da Petrobras foram nomeados há pouco tempo, como consequência, inclusive, dessas mudanças acarretadas pelos desdobramentos da operação Lava Jato. As informações de jornal é que o Murilo Ferreiro, presidente do Conselho de Administração, que é presidente da Vale do Rio Doce, então tem uma visão empresarial, talvez, distinta da do Aldemir Bendini, que é do Banco do Brasil, oriundo do Banco do Brasil, parece que ele teve uma posição contrária a essa venda de ativos neste momento, ou pelo menos da forma como está se pensando. Por que isso? Afinal de contas, ele talvez seja o nome mais importante do governo no Conselho de Administração. Por que razão ele não pôde convencer os seus pares? Paulo, é muito boa essa pergunta, que até me dá a oportunidade de esclarecer isso, porque na mídia hegemônica, quando foi divulgado essa questão dos votos contrários, o meio do Murilo, ficou parecendo que os motivos foram os mesmos, e na verdade não foram. O presidente Murilo Ferreira, e estou falando isso aqui porque foi divulgado via fato relevante, está publicado aí no site da CVM e outros sites aí na internet, ele voltou contra porque ele entende que esse não é o momento de vender ativos que estão, entre aspas, desvalorizados. E desvalorizados por quê? Por conta de uma grande oferta de ativos no mercado petrolífero mundial. Então, consequentemente, quem vai se favorecer disso é apenas quem compra, que vai comprar, com certeza, a preço de banana e no final de feira ainda, para um mercado exuberante e da galinha de ovos de ouro que apenas pega os nossos produtos já derivados do petróleo, manufaturados, com alto valor agregado, entrega somente ao mercado. Então, ele entende que não deve vender agora por conta disso, que deve-se fazer essa reestruturação na BR, que tem que ser feita, sim, em matéria de governança, potencialidade de outros produtos, para quem sabe, no momento oportuno, quando os ativos estiverem valorizados e esse momento conjuntural passar, aí sim, se vender, abrir o capital da BR Subidora. O que é diferente do meu voto. O voto foi contrário por entender que não há necessidade mesmo de abrir o capital pelos motivos aqui já expostos. Nós temos potencialidades que vão trazer uma maior rentabilidade à BR Subidora. Então, essa é uma oportunidade boa para esclarecer aqui a sociedade, ao internauta que nos acompanha nesse instante, porque nós não tivemos a oportunidade de fazer isso, a não ser de forma escrita no nosso blog. Agora, sequer essa argumentação, vamos dizer, temporal do Burilo Ferreira, foi capaz de convencer os seus pares. Eu insisto na pergunta, na tua avaliação, o que ocorre, na verdade, com o próprio governo? Porque temos que observar que são representantes do governo, a grande maioria desses conselheiros. Essa é uma boa pergunta, porque é o presidente do Conselho de Administração, o presidente da Vale, com um cabedal de informações que poderia, sim, ajudar no convencimento dos outros conselheiros. Infelizmente, Paulo, há uma preocupação grande com relação a isso, porque fica notório que o governo não está interferindo nessas decisões. E quando a gente pega, então, a política econômica do atual ministro Levi, que é a política econômica do governo federal, com as metodologias utilizadas para controle da inflação, para trazer um controle fiscal exacerbado, tudo isso acaba também se replicando nas estatais brasileiras, dentre elas, na Petrobras. Então, respondendo muito claramente, deixa transparecer que há uma concordância, sim, do governo federal para que esse plano de negócio de gestão continue sendo executado, e, consequentemente, o plano de venda de ativos e de privatização de setores da Petrobras também ocorra. Porque, como também a mídia hegemônica tem divulgado, o governo necessita arrecadar mais. E uma das alternativas de aumentar suas receitas é justamente vendendo ativos das empresas estatais. E não é só a Petrobras. É a Eletrobras, Furnas, Celg, Eletronuclear, todas elas estão passando pelo mesmo problema que nós estamos passando na Petrobras. David, nós vamos interromper por um segundo aqui o nosso papo, porque temos um intervalo. Mas, dentro de segundos, estaremos de volta e eu espero que os nossos telespectadores acompanhem aqui a continuidade dessa conversa hoje aqui no Debate Brasil com o David Bacelar, representante dos trabalhadores da Petrobras, no seu conselho de administração. Dentro de instantes, estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o David Bacelar, representante dos trabalhadores da Petrobras, no seu conselho de administração. Antes de continuarmos a conversa com o David, quero lembrar a todos vocês, telespectadores, que todos os nossos programas Debate Brasil encontram-se disponíveis no YouTube. Lá você poderá encontrar não somente a entrevista com o David Bacelar, mas com todos os demais entrevistados que, nesses últimos tempos, temos aqui recebido no Debate Brasil. David, no bloco anterior, você chamava a atenção justamente desse plano muito ousado de venda de ativos. A grande justificativa do governo é o grau de endividamento elevado da empresa. E isso obrigaria hoje a uma série de medidas como essas da venda de ativos. Qual é a sua posição sobre esse grau de endividamento? Afinal de contas, a Petrobras passou por momentos muito importantes nos últimos anos. Houve não somente a descoberta dos campos do pré-sal, mas todo o esforço para viabilizar a produção desses campos. Esse momento que a Petrobras passa coloca em risco esse papel relevante da Petrobras em relação ao pré-sal? É bom até a gente esclarecer isso, Paulo, porque todos os investimentos feitos que elevaram, claro, o nível de endividamento da empresa, eles trarão retorno financeiro e com alta rentabilidade para a Petrobras. É uma questão muito de tempo. O grande problema hoje não é nem tanto o endividamento da Petrobras. O problema hoje é uma questão da geopolítica do petróleo mundial, em que nós temos aí os países que controlam a produção e as grandes reservas de petróleo no mundo, infelizmente despencando o preço do petróleo para baixo com a intenção de atingir principalmente a produção do cheio de gás ali no Canadá e nos Estados Unidos. Infelizmente, nós ficamos no meio dessa grande discussão da geopolítica do petróleo no mundo. Isso é, sem dúvida alguma, o principal fator. É o principal fator. Além, é claro, do endividamento, que nós não observamos como de grande relevância, porque, só para nós termos uma ideia, mais de 40% dessas dívidas da Petrobras, elas só virão a ser pagas, terão vencimento, a partir de 2020 em diante. Então, dívidas até que chegam a 100 anos para serem quitadas. E, como dissemos, é endividamento que hoje, por conta dos seus investimentos, traz um retorno, trará um retorno para a empresa. Seria um endividamento virtuoso. Exatamente, exatamente. E somente a Petrobras faz esses investimentos de grande monta no país. Quem constrói plataformas no Brasil, a Petrobras, quem encomenda grandes sondas, navios, a Petrobras, somente ela faz esse papel, tem esse papel de um grande fomento da indústria e da engenharia nacional. Nenhuma outra petrolífera que está aqui no país faz o que a empresa faz aqui, gerando emprego, gerando renda, desenvolvendo os grandes estaleiros que temos, apesar, é claro, de hoje nós estarmos com alguns problemas. Não por conta do endividamento, mas por conta de fatores conjunturais e também, como você colocou no início, das repercussões, infelizmente, da Operação Lava Jato, que atingiu as grandes construtoras do nosso país. Mas entendemos que esse momento, ele é específico. As avaliações mais pessimistas trazem aí uma evolução do preço do barril, apesar dessa inconsistência ali no Oriente Médio, do barril voltar a subir aí, chegando, por exemplo, a 2020, com já o barril em torno de 70, 80 dólares, as avaliações mais pessimistas. Então, esse momento, ele passa, sem dúvida alguma. Então, é interessante que não somente o trabalhador, a trabalhadora, a sociedade brasileira, tenha essa certeza de que nós temos, sim, uma empresa muito forte, com resultados operacionais maravilhosos, invejáveis, até mesmo se comparado com as outras, as majors, as grandes empresas de petróleo de capital aberto no mundo. Então, esse é o momento. E, por conta de ser um momento conjuntural, não podemos aceitar nem compreender uma mudança estrutural tão grande na Petrobras, como o Conselho de Administração está querendo fazer com a reestruturação, que virá em breve, mas que nós não podemos entrar aqui nos milíndres desses detalhes. Agora, você destacou que no novo plano de negócios, revisto, há uma clara ênfase na produção e exploração do petróleo. Pelo que entendi, isso não te agrada muito. E é evidente que, se estamos num momento onde o barril do petróleo se encontra a preços muito reduzidos, de fato, talvez o melhor fosse aguardar um outro momento para, vamos dizer, acelerar a exploração e produção, inclusive, do petróleo, do pré-sal, não seria o momento de investirmos muito mais no nosso parque, por exemplo, de refinarias? Essa é a grande questão, porque nós vimos com esse intuito, né? O PNG 1418 demonstrava claramente isso. O plano de negócios. Exatamente. O avanço da Petrobras, na verdade, a empresa continua avançando para outras áreas de negócio. Continua avançando para investimentos em outras fontes de energia, como a empresa vinha fazendo através dessa grande área, que é o gás-energia. E de manter essa integração que a empresa hoje tem, não apenas mais, como antigamente falávamos, do poço ao posto, mas hoje não, do poço à energia que chega no lar do cidadão da cidadã. Então, isso é o que dá uma grande vantagem para as grandes empresas de energia no mundo. Se nós não fôssemos uma empresa integrada, como somos hoje, como colocamos aqui no início, o primeiro semestre seria de um prejuízo exorbitante, porque essa área de negócio, o AIP, como você bem colocou, Paulo, ela deu prejuízo significativo agora no primeiro semestre. O que deu lucro para a Petrobras foi justamente o abastecimento e o gás-energia, com as suas termoelétricas funcionando aí a todo vapor e sem perspectiva de redução significativa da geração de energia via termoelétricas. Então, esses investimentos não deveriam sim estar muito focados apenas no AIP. Tem que ter investimento na indústria de petróleo, na exploração, claro que tem que ter, porque em uma indústria de petróleo e de energia, a longo prazo, ela vai vislumbrar reservas significativas, vai vislumbrar a produção também de petróleo, para que a própria cadeia ela continue produzindo. Mas esse foco exacerbado por conta de uma rentabilidade alta com um preço razoável no pré-sal não deveria ser desse jeito. Por isso, até nesse dia 26 de junho, foi quando foi aprovado o plano de negócios de gestão, eu também me manifestei contrário devido a esses fatores, porque, infelizmente, essa nova gestão tem olhado a empresa como se fosse uma empresa financeira, como se fosse uma empresa que tem que olhar para o imediatismo, o rentismo que alguns bancos têm, como o Banco Brasil, que foi administrado pelo Bendini na época. Então, é um momento de se revisar o plano de negócio, não somente pela queda exacerbada do barril, do Brent, mas também pela alta do dólar e por conta dessa questão de termos de analisar essa empresa como uma empresa de energia integrada nacionalmente. Essa revisão do plano de negócios envolve, por exemplo, paralisações importantes de projetos como do Comperge aqui do Rio de Janeiro, envolvendo não somente a paralisação da construção de uma futura refinaria, como também, me parece, o abandono daquela ideia de termos um parque petroquímico aqui, que é outro setor que agrega valor à produção do petróleo e que me parece estratégica, independentemente do futuro do petróleo enquanto fonte de produção de combustíveis. A indústria petroquímica é uma indústria extremamente essencial ao processo industrial no mundo. Como você vê essa questão? Porque nós temos que avançar na oferta, no aumento da oferta, não somente de combustíveis, como também de produtos derivados do petróleo que a indústria petroquímica garante. Isso poderia nos conferir uma lucratividade para a Petrobras, me parece, bem mais elevada do que simplesmente uma perspectiva de venda de barris de petróleo. É possível pensar numa reversão desse atual plano de negócios? Tem que ser repensado. Esse é o grande esforço que as entidades de classe, o movimento sindical petroleiro, os movimentos sociais têm feito, na verdade, para tentar fazer com que, aí não tem jeito, é o governo federal mesmo, ele repense essa decisão tomada lá no dia 26 de junho através do conselho de administração, melhor, dos conselheiros indicados pelo governo federal ali no conselho de administração. Porque, como você bem colocou, o plano de negócio de gestão, agora aprovado, ele não contempla, por exemplo, a finalização da obra do Comperge, que nos preocupa muito. apenas para concluir ali uma UPGN que existe dentro do Comperge por conta da necessidade... O que é a UPGN? É a unidade de processamento de gás natural. Porque, na produção de petróleo, você também traz muito gás agregado. Então, o Comperge seria responsável, nesse caso, a UPGN, a unidade de processamento de gás natural, seria responsável para o tratamento desse gás. E esse projeto está mantido? Esse, sim, que é um projeto pequeno. uma primeira refinaria, não é isso? E há uma necessidade grande. Mas o complexo petroquímico aqui do Rio de Janeiro, ele não está previsto no PNG, no Plano de Negócio de Gestão, agora aprovado. O que nos preocupa muito, porque, como você bem colocou, a Petrobras estava caminhando para deixar de ser apenas uma empresa que tenha autossuficiência do petróleo e que teria oportunidade de apenas exportar petróleo. Ela não estava indo por esse caminho. Muito pelo contrário. Estava fazendo o que? Adquirindo, incorporando outras empresas da área de energia para fazer com que o petróleo destinasse, gerasse outros produtos de maior valor agregado para a companhia. E dependesse menos do mercado internacional. Esse era o caminho da Petrobras no anterior Plano de Negócio de Gestão. Infelizmente, o que está apresentado hoje não. É um encolhimento da empresa para ela voltar a ser uma indústria de petróleo como era na década de 90. Então, isso é um prejuízo enorme, enorme. E o governo federal deveria estar preocupado com isso. Então, estamos, Paulo, nessa luta incessante para tentar estabelecer esse canal porque é necessário sim se fazer uma revisão do Plano de Negócio de Gestão aprovado lá em junho desse ano. É, e eu vejo aí a marca da FUP na tua camisa e a FUP é uma das federações que representam os trabalhadores da Petrobras tem colocado nos seus planos de luta claramente a sua contrariedade em relação justamente a essa venda de ativos e também essa revisão do plano de investimentos da empresa. E, além das questões que nós já abordamos, a mídia dominante divulga que há intenções também de não somente se abrir o capital da BR distribuidora, mas mudanças em relação a Gás Petro e a Transpetro, duas subsidiárias importantes da Petrobras. Como é que você vê essa questão? Na verdade, o plano de negócio de gestão como nós falamos aqui anteriormente, no seu plano de venda de ativos ele estabelece o que? 57,7 bilhões de dólares até 2018, sendo que em 2015 e 2016 15,1 bilhões de dólares já serão vendidos em projetos já estruturados, já estruturados, 28 projetos estruturados no EIP, abastecimento e gás e energia além da área internacional. Então, nós citamos aqui anteriormente a BR distribuidora. Podemos falar claramente da BR distribuidora porque já houve fato relevante comunicado ao mercado. Então, isso tranquilamente a gente pode falar. Os outros projetos já estruturados e que já há, sim, negociações no mercado analisando a possibilidade de venda desses ativos, nós não podemos abrir muito claramente aqui para os telespectadores e para a sociedade brasileira por conta de uma restrição legal mesmo. Quando nós assumimos lá a vaga de representante dos empregados no Conselho de Administração, assinamos um termo de confidencialidade devido à legislação atual, tanto da lei das SAs como também algumas normas da própria da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. Então, isso traz alguns prejuízos nesse sentido da comunicação. Mas, sim, há uma preocupação quanto aos outros ativos. E quando a gente fala aqui muito claramente de EIP, nós estamos falando dos campos de produção de petróleo, dos campos que foram descobertos, das diversas áreas que nós temos e aí a mídia já tem divulgado até algumas especulações em cima disso. Uma delas é inclusive a possibilidade de venda da participação da Petrobras no campo de Libra, não é? Exatamente, mas também devido... Quero respeitar essa confidencialidade que você está obrigado por força, inclusive, da lei S.A. e da própria CVM. Mas não se preocupa. Agora, no tocante à BR distribuidora, você manifestou muito a preocupação de, eventualmente, esses 25% que seriam abertos do capital da empresa virem a ser adquiridos por um grande investidor. Eu não sei se você pode nos informar sobre isso. Já foi definida a modelagem da abertura do capital porque há maneiras de se evitar isso, por exemplo, estabelecendo um limite de cota das ações a serem alienadas em termos de cada investidor. é possível você antecipar alguma coisa sobre a modelagem da abertura do capital da BR? Isso. A única coisa que dá para a gente realmente abrir porque foi divulgada assim é a questão dos 25% apenas. O restante da modelagem, as negociações em andamento também não dá para a gente falar nada. Mas como você colocou, há uma preocupação nossa sim. Nesse ano do movimento sindical petroleiro como um todo que colocou nas suas pautas de reivindicações entregues a Petrobras e ao governo federal de discutirem esses grandes temas os temas mais macro e não discutirem nesse ano os temas corporativos de discussão específicas nesse momento específico da conjuntura nacional como um reajuste salarial plano de saúde não é o momento para nós fazermos isso o momento é de nós conseguimos segurar aqui as nossas subsidiárias que fazem parte dessa integração nacional da Petrobras conseguimos fazer com que a empresa se posicione diante da ameaça do PLS 131 que está no Senado tentando tirar a Petrobras da operação única do pré-sal e consequentemente do desmantelamento do modelo de partilha criado em 2010 esses são os grandes temas que estão em voga além é claro da reposição de efetivo via concurso público e a discussão da política e gestão de SMS da empresa porque infelizmente Paulo somente nesse ano já morreram 16 pessoas nas áreas da Petrobras e essa é uma área muito cara para você não é David? David nós vamos novamente a um intervalo do nosso programa mas dentro de instantes estaremos de volta aqui no debate Brasil com essa conversa de hoje com David Bacelar representante dos trabalhadores da Petrobras no seu conselho de administração já já estaremos de volta do nosso programa Não devemos oferecer recursos mais humanos aos nossos aposentados? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com David Bacelar, representante dos trabalhadores da Petrobras no seu conselho de administração. David, nos blocos anteriores ficou muito claro para todos nós o momento muito delicado por que passa a Petrobras e as pressões, inclusive, para, vamos dizer, uma geração de caixa o mais rápido possível como forma de se enfrentar o endividamento da empresa. Ao mesmo tempo, no campo parlamentar, você mencionou, há um projeto de lei de autoria do senador José Serra que retira da Petrobras esse seu papel conferido pela nova lei de partilha de operadora única e exclusiva dos campos do pré-sal. No ponto de vista da FUP, no ponto de vista do representante dos trabalhadores no seu conselho de administração, o que nós poderíamos fazer de forma alternativa a essas medidas que vêm sendo implementadas pelo conselho de administração ou que vêm sendo sugeridas, no caso, pelo Senado? Entendemos, primeiro, que esses ataques de diversos setores, e são muitos, eles têm um objetivo muito claro. Quando a gente pega exemplos, primeiro, dos ataques dos Estados Unidos a países ali no Oriente Médio, norte da África, alegando outros motivos, nós sabemos muito claramente hoje que o interesse era o petróleo. E aqui no Brasil, por conta principalmente do pré-sal brasileiro, nós estamos falando, segundo a própria universidade aqui do Rio de Janeiro, de em torno de 176 bilhões de barris. Então, o interesse é... Na província do pré-sal. Na província, no polígono ali do pré-sal brasileiro. Maior descoberta dos últimos 40 anos no mundo. Hoje, então, onde estão grandes reservas, recentes cobertas, estão aqui no país. Então, esses países, como os Estados Unidos da América do Norte, eles atacam a empresa de diversas maneiras. Aqui no país, utilizaram e utilizam muito bem a mídia hegemônica brasileira, onde há mais de um ano, na verdade, março do ano passado, os ataques são diários e o dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite. Utilizam a mídia para desconstruir no imaginário da população brasileira. Essa imagem, esse símbolo da Petrobras forte, patrimônio do povo brasileiro, infelizmente, conseguiu em uma parcela da população construir isso, desconstruir isso. Mas eles também utilizam do legislativo brasileiro, através desses ataques, tanto do Senado quanto da Câmara. Hoje, são quatro projetos de lei que estão tramitando. O do Senado, que é o do senador José Serra, como você citou, Paulo, nós conseguimos, a partir de uma ação contundente no Senado, conversando com as senadoras e senadores, retirar aquela votação... O caráter de urgência. O caráter de urgência, que estava ali, e seria votado naquele dia. Conseguimos retirar, constituir uma comissão especial para discutir com o maior aprofundamento esse tema do pré-sal brasileiro e acabou amordecendo, não, adormecendo essa discussão dentro do Senado. Porém, o legislativo se movimenta muito rápido e esses interesses que estão por detrás também constroem as suas alternativas. Então, acabaram movimentando os projetos da Câmara, que são piores do que o do José Serra. O José Serra quer tirar a Petrobras da operação única do pré-sal, que é o primeiro pilar do modelo de partida brasileiro. O projeto que está para ser votado, e com certeza o deputado federal Cunha, o presidente da casa, vai querer fazer com que essa votação ocorra. Ele já manifestou o interesse em uma lei que, na verdade, abole a lei da partida. Voltamos exclusivamente à lei das concessões. Exatamente. Então, esse ataque está na mídia, está no legislativo e está também no judiciário. O que nós vemos o juiz federal Sérgio Moro fazer foi paralisar a economia brasileira a partir do momento em que ele pune, ou tenta punir, a pessoa física, mas também pune a pessoa jurídica, o CNPJ. Gerando uma paralisia em todo o país e um nível de desemprego gigantesco. Se a gente pegar a cadeia produtiva como um todo, são mais de 30 mil demissões ocorridas somente do início do ano para cá, por conta de uma decisão do judiciário brasileiro. Então, esses são os ataques. E você pergunta as alternativas para tentar barrar ou amenizar o sofrimento dos petroleiros e petroleiras e da Petrobras, que é, sim, patrimônio do povo brasileiro. Então, além disso tudo aqui, como você colocou, você tem a questão financeira da empresa. A nova gestão alega muito isso. Alega o alto índice de endividamento, que é uma realidade, mas já falamos sobre isso. A indústria de petróleo, ela, sim, endivida para investir e ter retorno lá na frente. Mas fala também da questão da geração de caixa. Mas quando a gente pega o balanço do ano passado, a gente pega o demonstrativo e o resultado do primeiro semestre, a gente verifica que a Petrobras tem essa capacidade de gerar caixa suficiente para manter os seus investimentos, os 130 bilhões de dólares aí previstos, até 2019. e 2019. Mas, mesmo assim, devido a esses fatores conjunturais específicos do momento, há uma dificuldade de novos financiamentos. Apesar de nós termos reobtido do mercado com a emissão de títulos provenientes da decisão anterior, é bastante significativa, mas temos proposta, sim. Houve lançamento de títulos e aceito pelo mercado, se não me engano, com um prazo de vencimento de 100 anos, o que mostra que, na verdade, o mercado vê a Petrobras como, vamos dizer, um cliente confiável. Exatamente. É pelos seus resultados operacionais. Porque, nos últimos cinco anos, nenhuma petrolífera no mundo cresceu a sua produção, por exemplo, de petróleo, como a Petrobras. Então, com certeza, os investidores verificam isso. Mas, principalmente, já da produção do pré-sal, não é isso? Hoje, ultrapassando já os 800, houve um pico de produção em que o recorde chegou a um milhão de produção de barris no pré-sal. Mas, a média é em torno de 800 mil. Exatamente. Juntos, não é? Mas, tem alternativas. Se quer falar de financiamento da Petrobras, como o senhor bem colocou, você bem colocou, não há dificuldade para os investidores acreditarem, confiarem na empresa. Mas, outras alternativas também estão sendo ventiladas. Lembro aqui de uma recente, apresentada por um economista aqui, que me fugiu o nome à memória, daqui da UFRJ, em que ele apresenta uma proposta muito boa, que o senador Requião, do PMDB, apesar, ou sendo do PMDB, tem feito uma defesa muito contundente da Petrobras, da soberania nacional, uma discussão muito boa, um dos poucos senadores que tem discutido isso com um conteúdo muito bom, traz lá uma proposta que já foi aplicada pelo governo federal na crise de 2008. Naquela época, ainda, o presidente Lula, ele fez com que o Tesouro Nacional destinasse 180 bilhões de reais para o BNDES, a fim de que o BNDES lançasse linhas de crédito para a indústria nacional, gerando, então, um ciclo virtuoso, mesmo em momento de crise. Foi uma decisão sábia. Foi essencial para se responder à crise do crédito internacional naquele momento, ou do crédito privado, porque também os bancos nacionais privados recuaram naquele momento. Exatamente. Só a Caixa e o Banco do Brasil que estavam cumprindo bem esse papel. E o BNDES, graças a sua operação. Então, seria uma alternativa para a Petrobras. E o senador Requião tem falado isso quase que toda semana, tentando fazer com que os senadores ali e senadoras compreendam que isso é possível de ser feito. E realmente é possível. Mas não somente isso. Uma outra proposta que a federação apresentou à Petrobras e ao governo federal, dia 7 a pauta foi entregue à Petrobras, dia 9 essa mesma pauta foi entregue ao ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Traz outras propostas, como, por exemplo, obter financiamentos, por exemplo, como também já foi feito em 2009, da China, e você pagar com óleo. A China, apesar da redução do seu crescimento, ainda é um crescimento significativo. É um demandante muito forte. Precisa de petróleo. Então, uma fonte de pagamento e a longuíssimo prazo. Isso é possível. Por que não fazer agora? Além disso, é claro que o momento hoje é diferente na economia brasileira e essa outra proposta que apresentamos depende muito da conjuntura. O CID poderia ter um espaço de negociação com o governo federal pra haver uma desoneração tributária para que a Petrobras obtesse recursos através do CID. Então, a partir do momento que houvesse uma redução... O CID é a contribuição sobre intervenção do domínio econômico. Exato. Ou aquele imposto que incide sobre o consumo dos combustíveis. Isso. Que se não fosse cobrado por um determinado período, a Petrobras poderia ganhar aí em torno de 14 bilhões de reais por ano. Então, é algo significativo. É claro que hoje, devido à nova política econômica do governo federal, aí encabeçada pelo ministro Levi, hoje o governo está querendo arrecadar mais e... A ideia, inclusive, é elevar a alíquota da CID. Então, é uma proposta que, nesse momento, talvez não se aplica, mas as outras duas apresentadas, sim, poderiam ser aplicadas e nós teríamos a garantia da Petrobras com recursos financeiros pra garantir os seus investimentos e, mais do que isso, talvez até rever o seu plano de negócio e gestão pra fazer com que esses recursos fossem pra essas outras áreas que não estão sendo priorizadas atualmente pela nova gestão da empresa. E a possibilidade de ressarcimento pelo Tesouro Nacional do período em que a Petrobras, na verdade, foi utilizada pelo governo, não quero discutir aqui o mérito das intenções, naquele momento era de reduzir o preço dos combustíveis, quando a Petrobras, na verdade, bancou aí um prejuízo que, de acordo com os seus balanços, chega a 60 bilhões de reais com a importação de gasolina, principalmente, diesel, e a transferência pro mercado interno a preços mais baixos. Isso acarretou um prejuízo relevante pra Petrobras. Existe alguma possibilidade de uma injeção de recursos por parte do Tesouro Nacional pra ressarcir a Petrobras desse prejuízo que ela teve? Essa é uma outra alternativa também já ventilada em Brasília. Há uma discussão muito forte disso, porque realmente a Petrobras ajudou de maneira significativa a economia durante esse período. 11, 12 e 13 foram três anos cruciais onde segurou o preço dos combustíveis em geral pra se conter a inflação. O governo utilizou a empresa como um instrumento pra manipular a economia no país. Tudo bem, fez isso, como você colocou, Paulo. Até vislumbrando um interesse nacional. Mas seria a hora agora da contrapartida ocorrer. Então, esses 60, 65 bilhões de reais poderiam ser, sim, devolvidos à empresa que deixou de ter a oportunidade de ter maiores lucros naqueles três anos. Então, é uma outra possibilidade que até mesmo alguns gestores da Petrobras têm falado sobre isso. Talvez essas três propostas conjuntas ou agregadas com outras propostas que também estão sendo discutidas possam trazer aí uma maior segurança pra aquelas pessoas que ainda duvidam da capacidade de geração de caixa que a Petrobras tem. Agora, evidentemente, uma proposta como essa teria de ter a aprovação do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que nesse momento é uma espécie de guardião maior de uma espécie de ortodoxia que vem produzindo efeitos muito negativos na economia e nas próprias finanças públicas. Nesse sentido, eu lhe pondero. Você fez, deixou claro, uma crítica ao processo conduzido pelo juiz Sérgio Moro à frente da Operação Lava Jato pelos impactos que acabou gerando na corporação. Mas eu me recordo que logo no início desse processo o Sérgio Moro, de alguma forma, alegou que não colocaria os bens das empresas envolvidas na Operação Lava Jato indisponíveis justamente para evitar o que ele chamou na época a possibilidade de uma crise sistêmica na área da engenharia e na área do petróleo. Em que medida as responsabilidades maiores desse processo que passa pela Petrobras não residem nas decisões do próprio governo? Vimos que há necessidade de um ressarcimento à Petrobras da ordem de 60 bilhões. E tem ocorrido até alguns, né? Da Lava Jato, não desses 60 bilhões. Vimos que a CGU, a Controladoria Geral da União, que tomou uma medida, me parece muito polêmica, proibindo o estabelecimento de novos contratos com essas empresas de engenharia. E foram citadas em depoimentos, né? Isso foi uma instância do próprio governo federal. E temos principalmente essa insistência do governo em levar à frente um programa de venda de ativos num momento absolutamente desaconselhável, sem entrar no mérito da correção de uma estratégia desse tipo. Mas o momento, o próprio presidente do Conselho de Administração se coloca como contrário a isso. O governo federal, na verdade, tem o seu papel nesse momento que a Petrobras passa. Como convencê-lo que esse caminho é equivocado? A FUP foi, me parece, uma instância sindical importantíssima de apoio às eleições, tanto de Luiz Inácio Lula da Silva, como também da Dilma Rousseff. Vocês não têm prestígio e, principalmente, capacidade de pressão para convencer a Dilma Rousseff, principalmente, da necessidade de um outro caminho? Esse é o grande X da questão, né? Com certeza iremos aí, durante esse período de 15 a 20 dias ou até um mês, envidar todos os esforços necessários para conseguirmos um canal de comunicação com a presidência da República. Nós precisamos conversar com a presidenta Dilma. Até então, somente conversamos com o Mercadante e com o Miguel Rossetto, colocando essas preocupações, as alternativas, o que pode ser feito. E aí, Paulo, iremos envidar esses esforços, sim, sem dúvida alguma, mas, caso não abra alguma porta de diálogo, de comunicação, para nós tentarmos verificar o que pode ser feito, infelizmente, o último recurso que está nas mãos dos trabalhadores e trabalhadoras, ele vai ser utilizado. Que é a construção, sim, de uma greve por tempo indeterminado, com parada de produção, principalmente, aquela que não dificulte a vida, é claro, do cidadão da cidadã brasileira. Então, estamos prestes a isso, mas será um último recurso a ser utilizado para que o governo, de fato, ele possa nos ouvir, possa nos atender, possa, de fato, negociar conosco a situação em que a Petrobras, ela se encontra hoje. Temos alternativas, queremos discuti-las, temos propostas para o novo plano de negócios de gestão, queremos discutir, e você está correto, não é apenas com a Petrobras. Isso tem também de ser discutido com o governo federal brasileiro, e que tem em representante máxima a nossa presidenta Dilma, que, sim, nós ajudamos a eleger, que nos apresentou um projeto de governo e que não é, principalmente, o projeto econômico que está sendo aplicado no dia a dia com esse plano de venda de ativos, de privatização de praticamente um terço da Petrobras, prejudicando não somente o trabalhador e a trabalhadora da Petrobras, mas o trabalhador e a trabalhadora do Brasil, que deixou de ter oportunidade de trabalhar nas diversas empresas terceirizadas da Petrobras, nas diversas empresas de toda a cadeia produtiva dessa grande indústria, que é a indústria petrolífera. Esperamos que sejamos ouvidos até esse período para que a greve não aconteça, mas, se não tiver jeito, infelizmente, nós utilizaremos a nossa última arma, que é uma greve por tempo indeterminado. David Bacelar, infelizmente, o nosso tempo se esgotou, mas foi um prazer entrevistá-lo. Muito obrigado pela gentileza dessa entrevista. Eu espero, sinceramente, que não somente você, mas os trabalhadores organizados da Petrobras tenham condições de superar esse difícil momento que estamos passando, principalmente em nome dos interesses nacionais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Agradeço a atenção aí do telespectador, da telespectadora. Espero que tenhamos aqui ajudado as pessoas a entenderem que essa grande empresa, que é sua, que é nossa, ela continua sendo essa empresa forte e continua sendo, sim, esse sustentáculo da economia do nosso país. E eu agradeço também a você, telespectador. Muito obrigado e até a próxima edição do nosso Debate Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.